Salve pessoal, Diego Luiz Moura aqui. Hoje eu estou passando rapidinho nesse vídeo para dar uma dica de filme. Porque eu entendo que um filme é uma excelente opção de entretenimento, mas o filme também pode ser o responsável por trazer reflexões, nos sensibilizar, apresentar uma nova história, personagens, enfim, uma série de outras questões. E eu vejo que no campo da pesquisa científica tem muitos filmes que sempre me provocaram e me ajudaram a refletir e a pensar o universo da pesquisa. Então eu vou criar alguns vídeos aqui para compartilhar alguns desses filmes com você. E o primeiro filme que eu queria trazer é um filme chamado Doutor Kinsey, Vamos Falar Sobre Sexo. Esse filme foi estreado em 2004, ele é estrelado pelo Leninson e até hoje esse filme é considerado por muitos críticos de cinema como um dos dez melhores filmes já produzidos. Esse filme vai narrar a trajetória, baseada em fatos reais, do Doutor Kinsey, um pesquisador americano da década de 40, que ele vai, a partir de algumas questões que envolveu na vida pessoal dele, começar a estudar o comportamento sexual da sociedade americana, o que antes era feito apenas com animais, ele vai começar a transformar isso para humanos. E o Doutor Kinsey foi um dos grandes responsáveis por inaugurar o debate de educação sexual. Então a partir do momento que ele começa a estudar a relação das condutas sexuais, o comportamento sexual, ele começa também a questionar os modelos de educação sexual que estavam postos na sociedade americana. Então o filme vai pegar a trajetória desse pesquisador, mostrando as dificuldades, as polêmicas, os dilemas, e vai, como que ele foi transformando tudo isso nas suas etapas de pesquisa. E o Doutor Kinsey é um dos grandes pesquisadores nessa área. Bom, e tem uma coisa em especial que eu gosto muito desse filme, porque como a gente está falando de comportamento sexual e ele queria ouvir a sociedade americana, ele precisava perguntar para as pessoas. Então imagina a década de 40, e a gente tinha todo um debate conservador, você precisando conversar com as pessoas sobre as condutas sexuais dos diferentes níveis. Então ele precisou treinar alguns pesquisadores, alguns entrevistadores. E durante o filme mostra um pouco desse treinamento que ele tinha que fazer, que era um treinamento que envolvia lidar com questões que eram de tabus sociais, tinha também uma valorização ali da subjetividade, do relacionamento com o outro no momento da entrevista, de formular as perguntas certas, na hora certa, ou seja, uma série de reflexões que são muito interessantes para quem pesquisa, principalmente na área de humanas e trabalha com entrevista. Então, se você tem interesse tanto nessa temática de educação sexual, quanto está envolvido com pesquisas que envolvem entrevistas, esse é um filme que você não pode perder. Eu já aproveito que se você gostou dessa dica, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros colegas que também se interessam por esse tema e também vão ter que fazer entrevistas, quer seja no seu TCC, na sua pesquisa de mestrado, ou então no próprio mercado de trabalho. De mais, agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo.